eu sou uma puta mão de obra eu sou bom pra caralho no que eu faço e eu tenho certeza que pessoas se ofendem quando eu digo isso, porque no Brasil dizer que é bom, você é arrogante, você é pré-potente porque aqui no Brasil a gente vende uma cultura religiosa que você tem que ser o que? Humilde você tem que ficar de joelhos, você não pode dizer que você é bom você tem só que agradecer e é uma cultura que torna o nosso país um país com muitos problemas comportamentais quando você vai pra uma Europa, pros Estados Unidos é uma cultura de que você é bom, diga que você é bom